Olá, senhoras e guias do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Sessão de boa, sessão tranquilo? Então tá tudo bem, primeiro recado, recado rápido, recado básico, segue lá no Instagram, eu sempre aviso se alguma coisa vai sair do comum, se não vai ter vídeo ou se vai ter vídeo e faço votação também. E segundo recado, eu vou deixar os últimos 5 vídeos aí no card, não vou deixar na descrição, por preguiça mesmo, vou ser sincero, porque esse vídeo aqui é mais um aviso mesmo, o porquê não tá tendo o vídeo de punição, porquê não teve vídeo de punição barra tortura. Eu vou explicar o porquê não vai ter por um tempo, sim, não vai ter por um tempo, mas não significa que vai acabar, eu vou apenas dar um miatus nessa série e começar uma outra. E o porquê eu decidi começar uma outra série? Bem, isso é simples, porque eu achei que, não só eu, mas como meu amigo também, mas algumas pessoas me deram um toque, que o conteúdo já tava ficando muito maçante, muito guerra, guerreiro, tortura, guerra, guerreiro, tortura, rebelião, líder comunista, líder nacionalista. Então, meio que eu pensei comigo mesmo, mano, é verdade, eu acho que já tá meio que saturando o conteúdo, eu acabei meio que esquecendo das outras coisas, como danças, músicas, instrumentos, culinária, enfim, muitas outras coisas que também fizeram parte da história e que não necessariamente tem a ver com guerra e tragédia e derramamento de sangue em geral. Eu confesso, acabei me perdendo, aí meu amigo chegou e me deu um toque, falou assim, olha, eu vou te dar uma sugestão, em vez de fazer, sei lá, esses vídeos de punição que você faz toda hora, faz um vídeo de comida, um vídeo de dança, explicando a dança lá do Camboja, lá do Vietnã, da China, do Japão, e eu falei assim, não é verdade, eu bem que podia fazer isso, e eu não vou esperar, tipo, ah, fazer mais cinco vídeos de punição, depois fazer culinária, não, mano, eu achei melhor trocar, porque senão, sei lá, fica saturado, fica saturado e, apesar que realmente tá dando um bom resultado, as pessoas tão gostando, tão dando feedback positivo, mas eu particularmente também achei que tava saturando demais, então, eu tô dando uma mesclada no conteúdo. Lógico que vão ter vídeos também que eu vou falar de revolução, como eu tô devendo um vídeo pra um inscrito da revolução de Shinrai. Beleza, eu até entendo, ah, quem não quiser ver vídeo de revolução de Shinrai, quem não quiser ver vídeo sobre samurai, que não veja, espere o próximo. Sim, em partes eu até concordo com esse pensamento, mas o ruim é que não tá tendo um próximo, tá sendo isso direto, então, eu não queria privar a outra metade do meu público, que gosta de vídeos de, mais voltados pra comida, pra dança, pra música, eu não queria deixar eles de fora também, do mesmo modo que eu não gostaria de deixar o público, que gosta de política, um exemplo dos vídeos lá da Guerra do Vietnã, da Revolução do Mao Tse Tung. Eu também curto fazer esses vídeos também, mano, quem me segue no Insta sabe que minhas fotos é só sobre isso, mas o que mais, tipo, fazer um vídeo mais light, assim, um vídeo mais relaxado, onde eu não preciso ficar com a violência 24 horas na cabeça, nem no roteiro, é bom também. Mas, enfim, não adianta eu pegar e ficar aqui repetindo, repetindo, que eu só vou estar falando a mesma coisa de formas diferentes. Semana que vem eu já vou estrear com, na verdade já estreou, entre aspas, o vídeo lá da culinária japonesa, mas o vídeo de culinária asiática em geral vai nos vídeos de terça, na verdade, e, enfim, o Zikinta vai seguir um conteúdo mais light, como eu já havia dito antes. Segue lá no Insta depois, sei lá, para a gente conversar se você gostou ou não, se você está gostando ou não do conteúdo do YouTube. Já deixa o seu comentário aí, se você está gostando dessa série de tortura chinesa, japonesa e cambojana, se você não está gostando. Vamos interagir também aí no YouTube. Mas, enfim, sem mais enrolação. Falou e fui.